Música Voltamos! Aê! Estamos de volta e hoje vai ter uma festa Mônica, aê! Aniversário dessa pessoa hoje! Eba! Estamos de volta aqui no Beto Carreiro Para iniciarmos o segundo dia da semana de aniversário da Stephanie Que ela todo ano tem uma semana de aniversário Vamos lá? Vambora então! Olha! É um brachinho de aniversariante Aê! Ganhou o presente do Beto Carreiro! Hoje eu não pago ingresso, eu entro de graça Eu entro com passaporte de aniversariante Viu? Se você tem filhos aí, seus filhos vão fazer aniversário Vem aqui para o Beto Carreiro porque seus filhos não pagam É só você comprar o seu ingresso aí e entrar com seu filho Muito legal! Música 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 Já estamos aqui de colete, ó Porque agora é adrenalina Música Música Estamos no passeio de pedalinho Música 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 A gente teve que trocar, a gente estava em um super barco Música Mas só pode sair com três ou quatro pessoas aí A gente ia ter que ficar esperando A gente trocou aqui para esse pedalinho do índiozinho Música 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 Vamos ver a transição para mim Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Partiu? Não A gente já foi muito prinquedo early guys Muito, muito Música Ah, acabou Acabou Estamos nos despedindo aqui do Beto Carreiro Olha aquele pôr do sol lá no fundo Olha que pôr do sol bonito Bom, então vamos nos despedindo Aqui do Beto Carreiro Com esse pôr do sol maravilhoso Tristes, mas felizes Felizes Felizes, mas tristes Muito bom, muito bom Porque temos que ir embora, muito bom Parabéns aqui pra minha esposa linda Maravilhosa, abenço de Deus na minha vida Muitos e muitos mais Pra você ficar juntinho comigo, felizes para sempre E vai Te amo Eu muito amo Aê Tchau Tchau Tchau